Olha o passe para o Eber, olha o passe para o Eber, girou, bateu! Recebeu, puxou para o pé esquerdo, soltou a bomba no canto, o Márcio foi mas não conseguiu, olha o giro para cima do Rafael Santos e a finalização do Eber, o Figueiredo havia criado as melhores oportunidades e agora faz 1x0 no play. Bola passou, o Eber na cara do gol, bateu! Gol! O Figueiredo já tinha tentado de tudo, lançamento para o Eber, ele dominou na entrada da área, veja aí, furou o zagueiro Romulo, o Eber dominou e encheu o pé fora do alcance do Márcio. O Figueiredo faz 1x0 no placar. Na esquerda, passe do Maicon para o Igor, na direita o cruzamento, toque de cabeça do Eber. Gol! Do Figueirense! Eber de cabeça, comemora o atacante do Figueirense. Bruno foi para cima, cruzamento, o Eber no domínio, chute para o gol! Gol! Do Figueirense! Eber! Começo de jogo, a jogada do Bruno com muita liberdade, ele foi levando, conduzindo. O Eber manda o seu... Eber! Fez o primeiro gol do jogo, o Eber. Bruno! Maicon! Tudo isso do lado direito. Troca de passes do Figueirense, que três dedos e com estilo, o Maicon virou para o Juninho. Boa condição, no bico da área, cruzamento, do toque para o gol! Gol! Repetição do lance, liberdade, sem marcação, cruzamento, estava livre, livre, livre. O Eber dentro da pequena área. Olhos abertos, testa na bola, movimento perfeito e a bola no fundo da rede. Quatro para o Figueirense e um Metropolitano. Quando a bola é cruzada, a impressão que tem é que dá para o goleiro sair, mas não, ela vai saindo, saindo do goleiro. E o Gaines no... Igor. Breitner. Maicon. Ótima bola, o chute para o gol! Gol! Gol do Figueirense! Eber, 21 minutos! Primeiro tempo de jogo! Tá passando o Maicon de primeira, Eber, condição legal, o chute para o gol e gol! 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 Sai na frente o Figueirense no Clássico, a repetição do lance. A marcação atrasada do zagueiro, Giando, o Havaí, o chute de pé esquerdo do Eber. Do outro ângulo. O gol do Figueirense. José Carlos pulou, não achou. E o Eber foi fazer a festa com a galera. É a movimentação. Melhor. Mais. Olha a bola sobrando, o Figueirense! Gol! Eber! 27 minutos, primeiro time do Figueirense! Está revendo o lance, olha, cobrança de escanteio, a bola sobrou para ele. Eber bem colocado, dominou, soltou a bancada de pé na direita. 3 a 0 para o Figueirense, o Ricardo Freitas! É, mais uma vez um gol em bola levantada, né? Não é questão de altura, às vezes você toma gol em bola parada. É questão de você dar muita distância. Você viu que o jogador do Figueirense, eu não me lembro quem foi, se foi o Renato ou o Reinaldo, ele cabeceia solto, ele tem condições de dar passada. Não pode, tem que estar encostado no corpo. O Juninho, escorregou ali o Adepson, o Juninho ficou na bola, está valendo, o Eber, ele, a bola e o goleiro, pintou o segundo! Gol! O Figueirense faz o segundo gol do Orlando Scarpelli. 4 minutos no segundo tempo, teve tranquilidade, estava com muito espaço para ter várias opções, podia driblar, chutar de primeira. Ele preferiu chutar, fez o simples e fez o segundo gol do Figueirense. 2 a 0, o Figueirense no jogo. E a condição era legal, marcou o Boveira, o jogador pela direita do Imbituba, né? Ficou esperando, deixou. Buscando o jogo o Fernandes, está passando, bola para o Eber, na cara do gol! Bateu para o gol! Gol! O segundo do Eber, repetição do lance e assistência do Fernandes. Deixou o garoto Eber na cara do gol e enfiou o pé. Bola no fundo da rede, é o quarto gol do Figueirense. 33 minutos no segundo tempo, 4 para o Figueirense, 1 para o Imbituba. No momento em que o jogo completamente aberto, o Imbituba foi para cima, o Figueirense tem espaço total no contra-ataque e aí aparece o que é qualidade, né? Qualidade de visão de jogo, do passe do Fernandes, colocando o Eber na cara do gol. Já deixaram o gramado. Michael recebeu, tocou, olha a chance, Eber! Gol! Cara do gol! E aí ele só escolheu o canto. Ó, não deu para o Cegala. O Figueirense faz 2 a 0 no placar e encaminha a vitória aqui contra o Concorde, hein, Rodrigo Faraco? É, o Figueirense aproveitou os espaços deixados pelo Concorde, né? Já vinha deixando alguns espaços ali atrás. Agora, quando a gente fala em velo... Para o Fernandes, olhou para a área, fez o levantamento, o toque de cabeça! Gol! Do Figueirense! Eber! Empata o jogo em Arapiraca! Aos 20 minutos do segundo tempo, você está revendo a jogada de fundo, o cruzamento do Fernandes com o Eber. Sobe mais do que o Plínio e cabeceia no canto direito do Jorge Miguel. Por outro ângulo para você, o gol de empate do Figueirense. Eber, para colocar fogo no jogo. Tudo igual em Arapiraca. Asa, 1. Eber, também 1. Eber aproveita, agradece aos céus. O gol de empate, Raul Quadros. Sobre o com o Plínio. Lançar para o time do Figueirense, como pede o Raul. Baraca, joga lá na grande área. A chance do segundo de primeira! Gol! Do Figueirense! Eber! Saiu do banco para decretar a virada do Figueira. 35 minutos do segundo tempo. Vira o jogo para o Figueirense. No lançamento do Baraca, o Eber tinha condição legal. Bateu na saída do goleiro Jorge Miguel. Por outro ângulo para você, o lançamento de muita visão de jogo do Baraca para a conclusão do Eber. Vira o jogo Figueira. Figueirense 2, asa 1, Raul Quadros. O Lucas na jogada, tocou a chance! Micasio voltou! Gol! Gol do Figueirense! Eber aos 47 minutos do segundo tempo. O Figueirense insistiu na jogada. Paulo Lomu se defendeu a finalização do Marcelo de Cássio na sobra. Eber mandou para a rede. 6 a 0, o Figueirense. E o árbitro termina o jogo em Florianópolis. O Figueirense quebra a sequência de maus resultados. O Figueirense. Vai para o cruzamento. Na área. Toque de cabeça! Que defesa do goleiro João Ricardo! Olha o passe, olha a tabela. Breitner, tocou, bateu para fora! Quase, quase. E o Eber marca o terceiro gol e está jogando fácil o time do Figueirense, hein? Para o Michael, cruzamento para Fernandes. Escorou para o Eber. Vai marcar o golaço no travessão! E o Eber dominou, bateu, provou o Zeca! Tempo batendo, muito interessante a manutenção do jogador dele. Braula. Mandou para a área, na marca do pênalti. Toque de cabeça, André! E para a defesa, depois o Igor... Estamos chegando a 46, finalizou dois minutos de acréscimo árbitro João Fernando da Silva. Léo Breno, zagueiro do Imbituba, saída rápida do goleiro do Figueirense, puxando o ataque com o Eber. São quatro contra três. Eber ganhou do Luan. São três do Figueirense na área. Cruzamento! Pegou... Tempo para isso. Não teve falta. Breitner, Eber, a chance do terceiro chute. Pro gol, Sérgio! Falta no Breitner. E a assistência para o Eber. Escanteio para o Figueirense. O Figueirense, olha o passe do Maicon de novo. Eber pisou na bola, fez o lançamento. O teu código! Eber, no meio das pernas, parou no paredão do Jean. Cartão amarelo para o zagueiro, grandalhão número quatro. E se não para assim, o Eber ia lá dentro, hein? É que ele também marcou de frente. Ele é um jogador mais lento, dos atacantes. Normalmente o zagueiro é mais lento. Ele foi dar o bote, tá vendo? Ó, ele foi dar o bote. Para! Eu sempre digo, o zagueiro tem que ter reação. O Reinaldo botou na frente. O Reinaldo entrou na área. É o Eber, bateu cruzado! O goleiro faz a defesa. Juliano fez a defesa. Eber batendo firme. Juliano era deixando ela passar, ó. Olha lá, ela ia... É uma touca. Olha o contra-ataque do Figueirense, Eber. Tem o Wellington, olha a correria do Eber. Para cima do Pedro Paulo, chegou na frente. Olha o levantamento da bola, veio para a área. O toque de cabeça, ela vai passando. Olha a chance no... O Reinaldo. Vai sobrando mais uma vez, chegou o Eber. André. O Márcio Goiano vai fazer substituição. Olha o Figueirense chegando, lance perigoso. O Eber limpou, perna direita, tocou para Breitner, está na área. Ele passa por dentro. Olha a boa saída aqui na direita. Olha o Figueirense chegando, com perigo outra vez. Passa esperando o contra-ataque para matar o jogo. Olha o Figueirense, Eber. Boa tabela, está na área, pintou o gol. Fazer um gol ser bom, e o Túlio nem comemorou direito. Porque ele é um cara muito adepto a gol, né? Muito fazer gol. Mas o Figueirense é muito difícil tirar. O volume de jogo dele é muito forte. Maicon. Lançamento. Colocou para correr. Lá na direita, na velocidade. Eber. Nesse jogo, até antes desse jogo, o Figueirense era o time a ser batido. É o melhor time da competição até agora. Segue o jogo, Eber. Acelera o jogo aqui na esquerda. Fernandes. Tabela com Eber. Desarmado. Bateu no Eber. Não vai sair essa bola. Eber. Fica com ela. Juninho aparece para jogar. Dois contra dois. Jogada na lateral da grande área. Eber. Apareceu ali. Chegaram em terceiro e quarto. Nas terceiras e... Nas terceira e quarta colocações. Eber. Acelerando o jogo pelo meio. Bola. A Debson. O Eber chegou brigando pela bola. Escorregou o Leobreno. Contra-ataque do Figueirense. Amado no meio de Dira. Chega na frente, Eber. Recebe novamente. Bom passe. Para o Eber. Entrou na área. Livrou-se da marcação. De mais um. Chance do Figueirense seria ali. O jogador do Figueirense está vivendo a boa jogada do Eber. Como ele se livrou da marcação. E aí de qualquer jeito apareceu o Edson Veneno. Agora menos. Então tem que adiantar essa marcação o time do Figueirense para chegar em grupo. Vai. Vem soltando. Vem soltando. Entrou no meio. Vem soltando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto